Agosto é um mês muito especial para o povo batista. O primeiro domingo é o dia do adolescente batista. O segundo domingo é o dia dos pais. E o terceiro domingo, hoje, dia do jovem batista. E o nosso devocional de hoje, o nosso recado de hoje, vem do Pedro Gabriel, do nosso PG. Não foi uma escolha proposital para essa data, foi aleatória, mas PG escreveu o devocional sobre cultivando amizades em tempos difíceis. E ele usou o texto básico, Eclesiastes 4, 9 e 10, que nos diz que é melhor ter a companhia de alguém do que andar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho daquele que tem alguém do lado do que daquele que trabalha sozinho. E também quando os dois estão juntos, se um caiu, o outro ajuda a levantar. Essa é a mensagem de Eclesiastes. E o PG reflete sobre isso, dizendo que em tempos difíceis como esse da pandemia que nós passamos, é muito importante ter amigos, alguém com quem a gente pode contar para orar, para dividir a palavra de Deus, para quem podemos ligar, receber ligação, receber uma mensagem ou enviar uma mensagem. E ele lembra, então, o provérbio 17, 17, que diz que em todo tempo ama o amigo e na hora da angústia ele se faz um irmão. O PG usa como exemplo de amizade dentro da Bíblia a amizade de Davi e Jônatas. Ele diz que os dois, embora homens, imperfeitos e pecadores, como todos nós somos, mas tiveram uma amizade verdadeira, uma amizade que não dependia de garantias humanas, mas era desprovida de interesses. É assim que deve ser a nossa amizade. Devemos ter sempre alguém com quem a gente pode contar, com quem a gente pode abrir o coração, orar e dividir as dores e alegrias. O PG encerra a sua devocional, então, chamando a atenção para vários exemplos de amizade dentro da Bíblia, mas especialmente a amizade de Jesus para conosco. De fato, Jesus disse a seus discípulos que já não os chamava de servos, mas os chamava de amigos, porque ele disse tudo o que eu ouvi do meu Pai vos dei a conhecer. Jesus está dizendo a minha amizade com você é tamanha que eu não guardo segredos do Pai para você, eu revelo os segredos do Pai para você, porque eu confio em você. Essa é a amizade que nós precisamos. A maior amizade e a mais importante amizade, a amizade de Jesus. Você precisa dela. Você tem que viver a experiência de ter Jesus como seu melhor amigo. Você que é jovem, parabéns por essa data, por esse dia do jovem batista. Você que é jovem e ainda não tem Jesus na sua vida, faça de Jesus o seu amigo. Você, meu irmão, que está recebendo o recado do PG, faça de Jesus o seu melhor amigo, porque ele é amigo sem igual. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.